Me tire desse formigueiro Me tire desse formigueiro O formigueiro abrasador Tá ardendo, tá danado Coração estacionado no braseiro do amor Eu não sou tamanduá Nem tô pouco jacaré Na paixão sou marqueteiro E estou nesse formigueiro Pelo amor de uma mulher Eu não sou tamanduá Nem sou água de cipó Dona teia, minha saranha Eu não sou pedra de montanha Nem só acorda pro teu nome Me tire desse formigueiro O formigueiro da paixão Quando o bicho vem de baixo Que eu procuro e não acho Chega a me dar colchão Me tire desse formigueiro O formigueiro abrasador Tá ardendo, tá danado Coração estacionado no braseiro do amor Eu não sou tamanduá Nem tô pouco jacaré Na paixão sou marqueteiro Estão nesse formigueiro Pelo amor de uma mulher Eu não sou tamanduá Nem sou água de cipó Toda teia, minha saranha Eu não sou pedra de montanha Nem sou corda pro teu nome Me tire desse formigueiro O formigueiro da paixão Quando o bicho vem de baixo Quando o bicho vem de baixo Que eu procuro e não acho Chega a me dar colchão Me tire desse formigueiro O formigueiro abrasador Tá ardendo, tá danado Coração estacionado no braseiro do amor Eu não sou tamanduá Nem tô pouco jacaré Na paixão sou marqueteiro Estão nesse formigueiro Pelo amor de uma mulher Eu não sou tamanduá Nem sou água de cipó Toda teia, minha saranha Eu não sou pedra de montanha Nem sou corda pro teu nome Música